E no Vale do Mucuri, a Polícia Rodoviária Federal realiza, em parceria com órgãos de segurança pública, uma ação integrada de conscientização. É a Operação Rodovidas. Debaixo de chuvas, policiais pararam os condutores para fiscalização. Documentação e condições dos veículos são verificados. Milena saiu de Tambacuri para Teoflotone para uma consulta. Ela diz ser importante a abordagem policial. Porque aí ajuda na organização da pista e tudo. Eu acho interessante. Documentação do veículo. Tudo certinho, graças a Deus. A BR-116 tem um movimento estimado de 7 mil veículos dia. Nessa época do ano, aumenta para 10 mil. A caminho de Pedra Azul, no Vale do Jequitinhonha, Jônatas foi parado na blitz educativa da PRF. Quando você anda tudo correto, quando você anda tudo certinho, é bom te dar mais segurança na estrada com tudo. Vale a pena ser certeza que a polícia está fazendo o trabalho dela. Durante a Operação Rodovida, os motoristas recebem um QR Code dos policiais rodoviários federais com dicas de segurança para evitar acidentes com eles e com os demais usuários da via. Yuri diz que na blitz educativa são passadas outras orientações de como garantir segurança nas estradas no mês de dezembro. A grande maioria dos motoristas, hoje, a gente está tendo um grande problema quanto ao licenciamento dos veículos. Por quê? Como teve uma mudança recente, a cobrança do licenciamento em 2022, muitos deles não se atentaram a essa informação e acaba que não estão com eles devidamente regularizados. Nesse tipo de situação, a gente infelizmente tem que remover o veículo ao pátio. Nesse tipo de situação, a gente tem que remover o veículo.